A entrevista deste sábado é com a cineasta Carla Camurati. Ela lançou nesta semana, nos cinemas, o documentário Oito Presidentes, um Juramento, a história de um tempo presente. O filme recapitula a trajetória da democracia brasileira desde as diretas já até 2019. Bom, de todos os aspectos de um mandato presidencial, o seu documentário destaca o juramento. Eu queria perguntar para você, por que a escolha, por um momento tão protocolar, e o que este momento acabou revelando, que indícios ele deu sobre o mandato que se seguiu? Eu vou te dizer uma coisa muito interessante, porque o título Oito Presidentes de um Juramento foi quase a cereja do bolo. Ele entrou quando o bolo estava pronto. O filme chamava História de um Tempo Presente. Esse foi o título provisório dele durante todo esse tempo. Desde que eu comecei em 2017 até mais ou menos seis meses atrás, sete. Porque a minha ideia era criar esse túnel, sabe? Um túnel de fatos e de emoções, onde você entra ali dentro e você vai entendendo tudo e tudo vai acontecendo num ritmo muito rápido, sabe? O filme não tem narração, eu não quis fazer entrevista com os presidentes. Então, acabou que o título surgiu como cereja. Vamos olhar, então, para o atual mandato presidencial. O Bolsonaro presidente não é nem um pouco diferente do que ele foi durante toda a sua carreira política, as ideias que defendeu como deputado, inclusive o que ele tem aplicado na economia. Ao olhar para esse período, você conseguiu decifrar o que explica a eleição dele e, em especial, daqueles que se iludiram, por exemplo, com promessas liberais na área econômica e coisas desse tipo? Você sabe que eu procuro não me sentar nesse lugar, no sentido de julgar. Por isso eu fiz esse filme, porque eu quero que as pessoas reflitam, que elas vejam o que a gente percorreu nessa reconstrução, no processo de redemocratização no país e que a gente conseguisse olhar para hoje. Porque o interessante desse ramo da historiografia, que é a história do tempo presente, que são histórias vivas, são histórias que os personagens ainda estão potentes, vivos, potentes no sentido de que capazes de agir sobre o presente. E é exatamente isso que eu queria. Eu queria fazer esse trajeto e entregar o nosso caminho para que a gente veja hoje.